O ambiente dentro do vestiário foi fantástico, foi muito bacana, porque foi uma vitória realmente emocionante, sobre todos os aspectos. Com relação a essa questão de treinador, eu queria deixar bem claro, eu sou um treinador, um auxiliar técnico permanente do Fluminense. Então, no momento dessa transição, toda vez que tiver necessidade, for necessário, na verdade, a minha contribuição, eu estou preparado para isso, para esse momento de transição. Eu sei que o meu momento vai chegar, mas eu não tenho pressa alguma. Eu quero, na verdade, nesse momento, é contribuir o máximo com o Fluminense, para que o próximo treinador, no momento que for necessário, que ele possa ter tranquilidade para poder desenvolver o seu trabalho.